Vai vencer, vai vencer Memboi, tens sonho novo do Cosmo Dagan também Sabes como é que se chama o som? Há 6 dias deve ser este Firme? O que é isto? Está no canal Hipop sou eu? Boa Vamos lá ouvir então Obrigado Memboi Tens sons nobres no álbum do Straca também Do álbum Mas há pouco tempo ouvimos um Straca não foi? De pés na terra estou firme e robusto A tentar ficar bem a todo custo Fazer que o vagabundo vire rei A menos que o destino seja injusto E tu não vês por mais que te iluste Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que eu seja um fora da lei A mim tu não me vais ver sem um tosto Eu sei Talvez se amadessem um dia para sonhar Mas na vida que eu levo tu perdes o sono Nem todas as estrelas são suposto brilhar E se eu me perder é deixa que me encontres Deus agradeço por tudo o que fizeste E graças a ti teu filho vira homem E hoje eu estou grato para a benção que nos deste Mas é impossível esquecer aquilo que fui ontem O passado fica na memória E os olhos não escondem vivências Mesmo em derrotas e vitórias Minha história ainda tem reticências mas De pés na terra estou firme e rebusto A tentar ficar bem a todo custo Fazer que o vagabundo vire rei A menos que o destino seja injusto E tu não vês por mais que te iluste Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que eu seja um fora da lei A mim tu não me vais ver sem um tosto De pés na terra estou firme e rebusto A tentar ficar bem a todo custo Fazer que o vagabundo vire rei A menos que o destino seja injusto E tu não vês por mais que te iluste Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que sejam fora da lei A mim tu não me vais ver sem um túste Eu sei Se tu contares quantos nós foram E hoje eu restam fotos numa ambila Tu vês que não escolho quem nem quando Ninguém sabe que eu próximo na fila Deus abençoe todos nós os filhos O resto a gente trata e não vacila Eu não desejo mal a ninguém Mas se eu for para chorar que seja a tua família Vês os putos ou não só E hoje eu restam fotos numa ambila Tu vês que não escolho quem nem quando Ninguém sabe que eu próximo na fila Deus abençoe todos nós os filhos O resto a gente trata e não vacila Eu não desejo mal a ninguém Mas se eu for para chorar que seja a tua família Vês os putos ou não sóbem ideias Tudo a fazer guita para consignar O papo é sério quando o assunto é cash We don't fuck with no funny niggas Não é só rap eu estou noutra liga Aqui ninguém joga para o distrital A nossa ambição é expansão São valas em grana já estamos mal Mas vem na zona tu estás à vontade Fala o que quiseres mano eu estou blindado Corpo fechado contra o mal olhado E quanto ao resto niggas é complicado Não gorra atrás eu caminho ao lado Esse teu papel é dissimulado Não te intrometas já está destinado Se tiras pedras olha o teu telhado De pés na terra estou firme e rebusto A tentar ficar bem a todo custo Fazer que o vagabundo vire rei Menos que o destino seja injusto E tu não vês por mais que eu te iluste Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que eu sejam fora da lei A mim tu não me vais ver sem um toste De pés na terra estou firme e rebusto A tentar ficar bem a todo custo Fazer que o vagabundo vire rei Menos que o destino seja injusto E tu não vês por mais que eu te iluste Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que eu sejam fora da lei A mim tu não me vais ver sem um toste Eu sei Foda-se a música tão boa em Portugal Que caputo Mano parabéns ao Cosmo Pela mensagem Pela música Tipo é fudido Dar opinião Que pelo bocado eu pago o justo Nem mesmo que eu sejam fora da lei A mim tu não me vais ver sem um toste Eu sei Talvez se amadessem um dia para sonhar Mas na vida que tu perdas o som A cena do clipe e isso Ah pá E há Está lá no full Tenho pena que ele não esteja a lançar nada agora Mas pode ser que venha Ah o que é que um gajo pode dizer disto Ajuda Ah sim aí deixem o like Partilhem com os vossos amigos Porque isto tudo Pai lá está Há boa gente a fazer Boa música aqui Só que Já muito pessoal não conhece Por exemplo eu não conheci este som ainda Também sou a após Eu não vou fazer Não vou falar da letra nem isso Porque Em princípio toda a gente Mas Eu não sou esse tipo de pessoa Eu já expliquei isso em vídeos mesmo Há pessoal aí no Youtube Vou fazer análise Digo caralho Só que pá Não falo disso Eu curto falar dos beats Eu curto falar da proteção Mistura Masterização De flow De vídeo Mas tipo Estar a analisar letras Acho que não faz sentido